Boa tarde, meus amores, tô mega sumidinha daqui do Instagram, né, mas me contem como que vocês estão, por aqui tá uma correria louca, ontem a gente gravou dois vídeos, gente, foi o aniversário do G, né, e aí não teve como aparecer aqui, daí agora eu tenho o Tomazinho Lourenço, tô esperando 10 minutinhos, que depois eu coloco ele no YouTube, que eu tava lendo, que ele não precisa necessariamente arrotar, você pode ficar 10 minutinhos com a criança pra leitinho descer, né, e não acontecer nada fora do esperado, né, e aí nada pra assustar, tipo, voltar o leite, coisa assim, então já já vou colocar ele pra fazer algumas coisas, tô gravando vídeo também hoje com vocês, pra variar, né, e todo dia a gente tá gravando, correria mesmo. Por agora não é a hora, né, de fazer essas coisas, aqui onde eu moro pelo menos tá tudo fechado, é, tá sério esse negócio do corona, né, então ainda não é a hora de fazer isso, na hora certa eu vou fazer se Deus quiser. Sim, é, a água é sempre fervida, né, aqui a gente não tem filtro, tipo, a gente tem um filtro, mas a gente não confia 100% nele, então eu sempre fervo a água e dou em temperatura ambiente, não dou nem quente nem gelada. Então, né, minha prioridade agora é o meu filho, então aqui a gente tá em lockdown, muitas coisas fechadas, e aí na hora certa eu vou voltar a fazer a unha com a Josi, tudo no seu tempo, né? Eu confesso que eu não gosto muito dessas coisas de rotina, eu acho bem chato, gente, até pra nós mesmos é chato, mas o Lourenço ele já criou a rotininha dele já, então ele já tem a rotina da noite, da tarde, amanhã, tudo direitinho. Bom, alguém acordou, dei mal a mais, e eu também tava com muita saudade, gente, aos pouquinhos a gente vai voltando, né, a minha médica falou que eu não posso ficar abaixando muito e pegando o peso, e quando o Lourenço deixar também a gente vai fazendo. As noites, gente, estão até tranquilas por aqui, sério, no começo era pior, né, agora ele tem dormido meia-noite, meia-noite e meia-hora que ele dorme, daí ele tem acordado 5, às vezes 4, hoje mesmo ele acordou 7. Eu sempre tô assistindo televisão, sempre, às vezes eu não tô aqui sentada assistindo, mas eu tô ouvindo, eu adoro deixar a TV ligada, porque se ela ficar desligada, gente, a casa fica um clima estranho, sabe? Fica muito silêncio, então eu gosto de estar ligada. Então, gente, cada dia é um dia, sabe? Ontem mesmo eu só dei ele fórmula de madrugada, não dei ele durante o dia, então cada dia é um dia. É dia que eu consigo dar ele o peito, ultimamente eu tô conseguindo dar mais. Aquela garrafa, ela mantém a água muito quente, então eu não gosto por isso. Ele toma fórmula a temperatura ambiente, nem quente, nem gelado, né? Fico muito feliz em saber que você gostou da progressiva, gente, sério, muito feliz mesmo, você fez uma ótima aquisição, porque a progressiva realmente é muito boa. Eu falo, se você ainda não garantiu, corre lá pra garantir a sua, hein? Eu falo, se você ainda não gostou, eu falo, 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 eu falo.